Querido Oliveira, querido, estimado e amado Igor, a saudade foi aliviada olhando vocês pelos recursos da tecnologia, aos amigos todos da Caravana Fraterna Jorge Pelonha, os companheiros queridos desta casa que eu tive a honra de ver o seu nascimento, o Agostinho de Pona, a todos os internautas que nos acompanham pelos diversos veículos espíritas que possam estar veiculando a mensagem, a nossa alegria, a nossa gratidão. Falávamos há pouco tempo em off com o Nertan, para quem eu digo que nem precisávamos de uma palestra agora minha depois das três músicas que Nertan cantou. Fiquei emocionado, fiquei tocada, músicas belíssimas. Parabéns, Nertan. E nós conversávamos com ele e com o Igor da beleza da tecnologia, que neste momento de confinamento, de recolhimento, de distanciamento, a tecnologia tem nos permitido levar a mensagem espírita, o evangelho redivíduo para toda parte, para lugares que eu mesmo não imaginava poder chegar, não só aqui no Brasil, mas fora do nosso país. E, sem dúvida, eu concordo, o Nertan colocou algo maravilhoso, assino embaixo e concordo plenamente, a tecnologia é um recurso, uma ferramenta que as nossas casas espíritas precisam utilizar melhor, que nós já poderíamos estar usando melhor. Casar os dois funcionamentos, o trabalho presencial, que é imprescindível, que é insubstituível com o trabalho da tecnologia, que alcança o maior número de pessoas, que promove o pensamento espírita a lugares mais remotos e mais distantes. Então, nós estamos de parabéns, vocês estão de parabéns, da Caravana Fraterna Jorge Pelonha, pela ideia de não parar a caravana neste momento de confinamento. E a própria caravana, este momento que nós estamos vivendo aqui é a prova do tema da nossa palestra nesta tarde. Amar é a solução. Porque este é um gesto de amor. O gesto de amor de não se deter nas limitações provenientes da pandemia. É uma prova de amor irmos ao encontro dos corações que estão aflitos, amargurados, atormentados, junto àqueles que tiveram que se despedir de uma forma tão dolorosa do seu ente amado devido ao vírus. Para aqueles que estão partindo da Terra, mesmo que não seja ocasionado pela Covid-19. mas aí nós estamos verificando a cada dia e em momentos como este, que desde os tempos mais antigos da humanidade, pensadores, filósofos, estudiosos do comportamento humano, artistas, tentaram entender os caminhos para a felicidade da criatura na Terra. surgiram ideias empíricas, outras muito bem elaboradas, surgiram estruturações de pensamentos, doutrinas, escolas filosóficas, que tentaram entender, compreender a criatura humana e entender como a criatura humana poderia ser feliz. E não podemos esquecer que 500 anos antes de Cristo, o pensador, o filósofo extraordinário Sócrates, apregoava e popularizava o pensamento de que o melhor caminho para a criatura humana ser feliz seria viver a eudaimonia. Esta palavra grega, eudaimonia, significa viver corretamente. Então, a estrutura do pensamento socrático é que, para ser feliz, a criatura deve pensar retamente, sentir retamente e agir retamente. Mas toda e qualquer virtude, a honestidade, a dignidade, o respeito, a gratidão, porque é uma virtude maravilhosa, a gratidão, a empatia, que é o poder de nos colocarmos na posição do outro, o gesto fraternal, a solidariedade, que nos faz sentir algo da dor que o irmão esteja sentindo. Todas essas virtudes, todas essas expressões, todas essas emoções positivas, construtivas, sintetizam-se e resumem-se na lei de amor. A solidariedade é uma nesga, uma expressão da amorosidade. A empatia, o poder de se colocar na posição do outro é também uma expressão de amor. A fraternidade, o preocupar-se com o outro, o querer que o outro esteja bem é também fagulhas do amor que nós falamos tanto, mas tão pouco ainda entendemos dele. Só a lei de evolução, só a lei de progresso que é inexorável, segundo o Espiritismo nos mostra, é capaz de nos indicar e nos fazer compreender que à medida que nós evoluímos, que nós progredimos, vamos dilatando a nossa consciência, ampliando os horizontes do nosso entendimento para chegar à conclusão de que só poderemos compreender o amor à medida que acendemos o archote da luz na intimidade do coração. E este archote se acende quando nós progredimos, quando nós ampliamos o raio das nossas percepções. E isto transcorre ao longo dos evos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, pelo mecanismo magnífico da reencarnação, que antes de ser a reencarnação, a expressão da justiça de Deus dentro da lei de causa e efeito, a reencarnação é, antes de tudo, expressão da lei do amor, numa demonstração de que quem ama não abandona, não desiste e não permite que o ser amado seja definitivamente escanteado da vida. Então, a reencarnação é uma forma de Deus expressar o seu amor incondicional, dando-nos, através desta lei pedagógica da existência, a oportunidade de refazermos o caminho, a oportunidade de fazer uma releitura do nosso próprio coração, de ressignificarmos a nossa vida através das experiências. São as experiências que nos proporcionam esta ressignificação. São os mecanismos da dor, do problema, da dificuldade, do convívio, da alegria. São todos os momentos que, conjugados, alicerçam experiências na alma para que a alma se torne sábia. E a melhor forma de dizer que o Espírito é sábio quando ele mais ama. O Espírito mais sábio é aquele que vivencia mais amplamente o amor. E o amor é compreendido através dessa história, desta saga, deste movimento, desta evolução que divide em vida e de mundo em mundo o Espírito vai desencadeando dentro de si. O Espiritismo é que nos proporciona compreender não apenas a pluralidade das existências físicas, mas também a pluralidade das existências em outros mundos, não sendo a Terra o único local onde a alma desenvolve as suas experiências. Tudo para que a gente possa acessar a beleza do reino de Deus que está na nossa intimidade. E a melhor forma de sintetizar a definição deste reino de Deus é viver com mais profundidade, sensibilidade e amplitude a amorosidade, o poder de acolhimento. Não há resposta. Qualquer pensador efetivamente honesto chega por fim a esta conclusão que não há resposta para as angústias humanas, para as problemáticas dos relacionamentos humanos e para as questões de nível social da nossa coletividade fora do amor. Todo e qualquer pensador que tentou contribuir para uma sociedade equânime, justa, equilibrada no campo da política, da sociologia, até hoje não conseguiu primar o seu pensamento da forma mais desejada possível e até as ideias mais encantadoras no campo da política, no campo da sociologia, no campo do entendimento da coletividade. Nenhuma delas conseguiu se concretizar porque ela não pode ser concretizada se a alma não aderir à lei de amor. Depois que Sócrates nos trouxe a eudaimonia, viva retamente, sinta retamente, fale retamente, pense retamente, quinhentos anos depois. O maior de todos os seres que a Terra conheceu aparece nos horizontes da humanidade e na feliz definição do pensador e escritor francês da Academia Francesa de Letras Ernesto Renan, este homem tão colossal que não coube na história e a dividiu em antes e depois dele. Jesus de Nazaré apresenta-nos a apoteose de que para onde a criatura humana deveria caminhar e aonde a sociedade terrestre deveria trilhar para alcançar a plenitude e a felicidade. Estabeleceu Jesus a lei de amor e apresentou-nos Deus, não mais como ser vingativo e cruel, não mais o Deus parcial que tinha privilégios, que escolhia um povo em detrimento de outros, mas o Cristo nos apresenta um amor cósmico, integral, holístico, amplo, quando narra-nos a parábola do bom samaritano e nesta parábola é exatamente a criatura considerada má vida pelo povo escolhido de Deus quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Para Deus não importa o distico, para Deus não importa o rótulo, para o Deus o que importa é o coração do ser, isto é que é o mais importante. Então, Jesus é a apoteose desta amorosidade, é Ele que se nos apresenta e até mesmo em contrário às ideias reencarnacionistas mais tradicionais da intimidade, fala-nos pela primeira vez que em meio das nossas quedas espetaculares, em meio dos nossos deslizes, em meio dos nossos crimes, eis que Ele nos apresenta uma lei imorredora, uma lei plena de ternura, que Ele nos repassa dizendo o amor cobre a multidão de pecados. Joana de Ângeles, através das faculdades mediúnicas de Divaldo Franco, desdobrando este raciocínio nos coloca todo o bem que a gente faz agora vai apagando o mal que a gente fez outrora. então é o amor a força mais poderosa constitutiva do universo, ao ponto do grande Albert Einstein, pai da teoria da relatividade, e aquele que deu origem para a constituição da própria bomba atômica pelos seus cálculos, pela sua matemática, utilizada lamentavelmente nesta direção da portandade, o próprio Einstein escreve para a sua filha, dizendo-lhe quando ela tinha feito referência aos cálculos matemáticos apresentados pelo seu pai, que deram origem à compreensão da transformação da matéria em energia. Então, Einstein escreve para a sua filha dizendo, filha, não é a transformação da matéria em energia a força mais poderosa do universo, a força mais poderosa do universo é o amor. Porque é o amor que promove a vida, é o amor que condiciona a alma a dar um salto para o seu progresso, é o amor que sempre estimula até de maneira inconsciente as criaturas para buscarem o momento melhor da sua jornada, é o amor que nos faz comover diante de quem sofre, é o amor que nos leva à ternura diante de alguém que se nos apresenta cheio de carinho, é o amor que nos favorece superar no meio do caminho os espinhos, é o amor que nos faz compreender algo da doutrina dos espíritos, esta revelação de princípios universais, leis da natureza que nós ainda precisamos penetrar para compreendê-las melhor. Então, diante das hecatombes, diante das problemáticas da natureza humana e daquilo que é provocado pelos seres humanos, a grande resposta para a resolução é amar é a solução. No livro dos espíritos, para tratarmos de um assunto que está muito em voga à pandemia, há uma pergunta de Allan Kardec referente às chamadas calamidades, que, em geral, ceifam centenas, milhares, ou milhões de vidas. Allan Kardec perguntou aos espíritos nobres a finalidade de uma calamidade e os espíritos responderam ao grande codificador. Entre outras coisas, disseram eles, a calamidade serve, enfim, para realizar em poucos anos o que levaria séculos para ser efetivado. Isso implica dizer que, mesmo nas calamidades naturais, como uma pandemia, como um tsunami semelhante àquele da ilha de Sumatra, que fez desencarnar mais de 360 mil pessoas de uma maneira devastadora, ou desta nossa pandemia, que já ceifou também centenas de milhares de vidas. Então, isto ocorre para que sejam acelerados determinados resgates de almas, e ao mesmo tempo em que milhares de pessoas e espíritos ficam quites para a lei de Deus, surgem estímulos para o progresso da humanidade, observemos, nunca na história da humanidade, em tão pouco tempo, estudos avançados para a vacina contra o coronavírus, o novo coronavírus, já está em pauta. Depois de cada pandemia, depois de cada epidemia, depois de cada calamidade, a ciência da Terra avança, promovendo maior cota de progresso para a civilização. E mesmo quando a calamidade é desencadeada pelos homens, como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, que não foram calamidades da natureza, foram calamidades da ambição, do atraso espiritual, da crueldade da nocividade humana, que promoveram a morte de bilhões de pessoas, tanto na primeira como, sobretudo, na Segunda Grande Guerra Mundial, que eliminou cerca de cinquenta milhões de pessoas na Terra. Então, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, desta crueldade e calamidade humana, provocada pelos seres humanos, pelas suas ambições políticas, mas foi a partir dali que todo o sofrimento nos campos de batalha fez, com que a medicina descobrisse novos caminhos para combater enfermidades, para combater infecções, para tratar mais imediatamente as doenças e as ameaças mais vigorosas à vida humana. E foi depois da Segunda Grande Guerra Mundial que a ciência astrofísica avançou para fora do nosso planeta, graças ao desenvolvimento dos mísseis, das bombas da Segunda Guerra Mundial, que levou a análise e o aperfeiçoamento para que o homem pudesse um dia chegar à Lua e hoje pudesse enviar sondas espaciais, até mesmo para fora do nosso sistema solar. Foi depois da Segunda Grande Guerra Mundial que formou-se no começo da década de 50 a Liga das Nações, germe, na Organização das Nações Unidas, que foi estreitando os povos europeus para substituir os canhões pelo comércio, para substituir a mortandade pela troca de riqueza. E a partir daí, surgiu e brotou ali mesmo na Europa foco de duas grandes calamidades da Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi ali que surgiu a União Europeia, que fez desaparecer as guerras intestinas da Europa, fazendo com que os povos compreendessem que seria muito melhor um povo preencher as necessidades do outro e nesta troca econômica todos se fortaleceriam e não mais as baionetas, as metralhadoras, não mais os albuses e as granadas. Agora, as trocas, as confecções, a industrialização, os serviços, a alta tecnologia, o enriquecimento das sociedades. gerando maior cota de bem-estar entre as nações. E isto também é amor. É o amor da lei de Deus que faz com que a gente possa aprender com os próprios erros, com os próprios equívocos. Muitas vezes, nós que somos imediatistas, queremos jogar sobre a divindade a responsabilidade dos nossos problemas, indagando o porquê, que é necessário tanta dor, tanta lágrima e sofrimento para o progresso da humanidade. Por que é que Deus permite isto? E, na verdade, não é Deus que permite isto, são as nossas escolhas. O que Deus definiu no seu amor foi dar-nos a liberdade de fazer escolhas. E, para nos auxiliar nestas escolhas, imprimiu a sua lei na nossa consciência e, para nos auxiliar a lembrar que a lei de Deus estava inscrita na consciência, conforme resposta dos espíritos Allan Kardec no livro dos espíritos, o Senhor da vida nos enviou as religiões para, através dos livros sagrados, termos o despertar, o lembrar, o recordar desta lei que está sutilmente em nós, mas ali nas páginas sublimes do Evangelho, nas páginas encandadoras da Zeng e a Pesta, nas páginas do Alcorão, nas páginas do livro tibetano dos mortos, nas páginas do Bhagavad Gita, ali se encontra a necessidade de amar para o ser humano ser feliz. Ali se encontra o faça o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse ou numa certiva de ordem e negação, não faça o outro, o que você não gostaria que ele lhe fizesse. Como nós somos ainda criaturas muito voltadas à negação ou ao negativismo, muitos preferem e absorvem melhor a frase não faça alguém o que você não gostaria que ele lhe fizesse com você. Mas a mesma concepção serve quando atingirmos a posição de mais amor ao entender que devemos fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. Mas até chegarmos lá já podemos compreender se eu não quero ser maltratado, se eu não desejo que me firam, se eu não quero ser humilhado, se eu não quero ser desprezado, então recomenda a lei de amor. Não despreze, não humilhe, não afaste, não menospreze, não fira o seu semelhante. Este é o aprendizado de amar. E em todas as circunstâncias, desde a vinda do relacionamento afetivo, do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar, do relacionamento da amizade, do relacionamento profissional, do relacionamento político-administrativo, do relacionamento profissional como um todo, é o amor. nesta lúcida conceituação que mais colabora para que a gente possa vencer as diferenças, superar os embates e conquistar sobretudo o outro, não conquistando um como escravo, mas conquistando um como amigo e irmão. Compreendemos que não somos ingênuos, nem estamos propondo aqui que desconheçamos a diversidade das condições espirituais das individualidades. Ainda é um enorme desafio vivermos o amor, até porque não superamos ainda o orgulho, a vaidade, que faz com que a gente não suporte ver a nossa ideia ser rejeitada ou a gente não consiga compreender que o outro não tem obrigação de pensar como a gente. muitos conflitos na face da terra brotam da nossa deseducação espiritual de ordem moral. Queremos combater coisas negativas com comportamentos negativos por nossa vez. Mas Chico Xavier já tinha oportunidade de ter dito que a violência não escuta a voz da violência, o mal não escuta a voz do mal. O orgulho não escuta a voz do orgulho, o orgulho só escuta a voz diferente que vem da autoridade. A violência só escuta a voz do pacifismo e da branquia e assim sucessivamente. Estamos falando de sabedoria de leis cósmicas da vida e não como cada mente humana que na terra ainda o mundo de expiação e provas, o mundo ainda em condições retardatárias, da sua evolução espiritual procede. Então, quando Jesus nos apresenta a sua boa nova, está trazendo o maior tratado de psicologia, a melhor profilaxia para evitar dores e sofrimentos humanos, está Jesus nos apresentando a melhor maneira de prevenir enfermidades. Então, estamos falando de Jesus médico. Quando ele recomenda a humanidade, perdoa, não sete vezes, porém, setenta vezes sete. A assertiva do Cristo sobre o perdão não é um clichê apenas de natureza moralista puritana, absolutamente não. Hoje, a nossa medicina já sabe que a mágoa e o ressentimento são responsáveis por muitas enfermidades, sobretudo, as chamadas doenças autoimunes. que as nossas escolhas de sentimento negativo, a raiva, o ódio, que são percepções, sensações, emoções e sentimentos humanos, provocam uma queda no sistema imunológico nosso e pode e quase sempre desencadeia uma série de infemidades, de infecções e de afecções. Líamos quando médicos escreviam de Harvard que a falta de perdão já é um problema de saúde pública. Muitos estão doentes porque não perdoam. Então, nós entendemos imediatamente que o Cristo estava com a razão. O perdão é o mecanismo de preservação da saúde, preservando prioritariamente a nossa saúde e aquele que perdoa. Porque quem perdoa fortalece o sistema de defesa do seu organismo. E o perdão é uma benção que a gente promove. É uma benção que nós entregamos antes para o outro, mas para nós inicialmente. Já que a mágoa é o veneno que a gente toma pensando que o outro é que vai morrer. Então, o amor é a profilaxia, é a terapia, é a prevenção para termos uma individualidade saudável, para termos uma coletividade saudável, para termos um planeta saudável, fora do amor, que é quando está em movimento a caridade, não há salvação das sombras, das amarguras, das perturbações, das doenças, da infelicidade, é salvar-se destes elementos, buscar a opção pelo amor, fora da caridade, fora do bem, fora do amor, não há salvação, não há salvação para as sombras, não há salvação para as enfermidades, não há salvação para os conflitos e as inquietudes humanas, é o amor que proporciona a verdadeira sabedoria da mente e do coração, fazendo o amor com que a gente aprenda a pensar com sentimento e a sentir com sabedoria. Então, meus amigos, amar é a solução. Como trabalhar por uma sociedade melhor, perseguindo, torturando, negando, defendendo o crime? Como? É incoerência. Como podemos defender uma sociedade pela vida, se defendemos, por exemplo, o aborto? então, é o amor que condiciona e que nos traz os valores imprescindíveis e fundamentais à nossa existência. E Jesus representa para todos nós, os espíritas, que estamos neste movimento de restauração, de proposta de trazer o cristianismo primitivo de volta à Terra. na pergunta 625, Allan Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito que Deus legou à humanidade para que esta seguisse como exemplo? E a resposta é a mais curta do livro dos Espíritos, Jesus, nosso guia e modelo. Por tudo que ele representa e pelo que nos ensinou, passaram-se mais de dois mil anos e em qualquer escola do pensamento humano, mesmo que utilize-se outros nomes, outras denominações, tudo deflui como a água dos rios para o oceano na direção do amor. Tudo deflui para os seus ensinamentos até que um dia a sociedade terrestre irá se convencer que aquilo que nós procuramos, elaboramos em constituições, em documentos, encontra-se já exalado no Evangelho na Boa Nova. Se nós vivermos o que ali está, nós iremos transformar o nosso mundo num paraíso, porque o conhecimento do cristianismo e o aprofundamento deste pelo Espiritismo proporcionará a transformação da sociedade, fazendo com que a pena de morte desapareça da terra, porque compreendemos que tirar a vida de um marginal, de uma pessoa da criminalidade, não isenta a humanidade de um outro crime. E o muito pior, o conhecimento espírita nos mostra que matando um malfeitor, estaremos apenas jogando-o na invisibilidade, passando-o a atormentar a humanidade na dimensão espiritual sem que esta perceba, mas que a proposta deve ser de firmeza e de educação, conforme cada caso solicite as duas vertentes da atuação. A doutrina espírita veio nos mostrar para reformular a sociedade humana que a melhor bandeira de entendermos uma sociedade equânime, uma sociedade mais igualitária e justa, passa por entender que os Espíritos estão em estágios diferentes e que aquele que já compreende ame, aquele que já entende ame, aquele mais maduro espiritualmente ame e é este amor que vai fazer pessoas nos mais diversos setores da vida humana promover uma humanidade melhor, estejamos nós no campo do ensinamento como professores, pedagogos, como cientistas, como administradores, como artistas, como sacerdotes, como filósofos, como poetas, não importa, aonde estivermos, empregando a lei de amor, nós estaremos tornando a sociedade melhor, nós estaremos oficializando a partir da nossa vivência a melhor proposta para termos uma sociedade sem preconceitos, para termos uma sociedade não exclusiva, mas inclusiva para termos uma sociedade de respeito aos valores morais da humanidade, uma sociedade que valorize a família em toda expressão de afetividade com que ela nos apresente, uma sociedade que entenda que deve-se amar a criatura, não apenas quando a criatura pensa como a gente, não apenas quando a pessoa tem um comportamento como a gente, mas amar os seres como eles são, não de conformidade como nós desejamos que eles sejam e a partir daí auxiliá-los através da nossa dignidade do comportamento digno e nobre a serem também criaturas e pessoas mais elevadas. Quando um ser humano se ergue, quando uma criatura se levanta moralmente, toda a humanidade se levanta com ele. E quando, porventura, uma criatura tomba, toda a humanidade também tomba com ele. Daí, por que a doutrina dos Espíritos é uma mensagem essencialmente voltada para a educação das almas, porque até mesmo a maneira de amar pede educação, educação de sentimentos, educação de profundidade, para que esta educação nos ensine a ter este respeito profundo pelo outro, a partir do alto amor, o respeito que temos que ter por nós, darmos aos outros, no direito de eles serem e viverem as experiências que anteriormente eles desejavam ou atualmente ainda desejam. Se porventura esteja alguém equivocado, que possamos orientar com amor ou exemplificar para que eles entendam o melhor caminho matriário. E se porventura discordarem de nós, respeitemos, porque cada Espírito tem o seu momento do acordar. nós estamos ainda bocejando, estamos agora com o Espiritismo aprendendo a acordar e nós precisamos também dos séculos para começar a acordar desta letargia moral que nos caracterizou a vida durante muitos séculos. Não é por acaso que o codificador do Espiritismo não foi o médico nem o engenheiro Kardec não foi um advogado nem foi um cientista. Kardec não foi um artista ele foi um pedagogo um educador. E isto não foi aleatório meus amigos tudo foi perfeitamente planejado pela legião do Espírito verdade a fim de que o consolador prometido pudesse no tempo apropriado século XIX dar início a grande transformação que se efetuará e já sentimos os seus pródromos já sentimos os seus acenos nesta faixa de transição que a Terra está vivendo. Teria que ser um pedagogo seu organizador porque teria que ser alguém com a sensibilidade mais apurada para entender que não bastaria nos deslumbrarmos com a imortalidade da alma não bastaria nos encantarmos de ver um espírito materializado não bastaria para a humanidade compreender a existência da reencarnação fundamental era entender o sentido da reencarnação compreender a alma e a essência os objetivos de reencarnarmos entender qual é o senso de responsabilidade que advém da lei de causa e efeito o que deve produzir na nossa vida a consciência da imortalidade da alma e isto implica se aperceber que toda lei de Deus é uma lei educativa por excelência objetivando nos guiar a estágios de desenvolvimento da nossa consciência cada vez mais bela cada vez mais luminosa cada vez mais grandiosa então Kardec foi o discípulo de Pestalozzi que tinha e descobriu na afetividade na vivência do amor entre os homens entre os seres humanos a melhor estrada para termos uma terra melhorada foi por isto que ele lançou na década de 60 no século 19 o evangelho segundo espíritos fazendo através da inspiração dos nobres espíritos brotar da terceira parte do livro dos espíritos as leis morais da vida o cortejo de ensinamentos luminosos que desdobravam e aprofundavam o ensinamento da boa nova foi ali a partir daquelas pérolas retiradas dos quatro evangelhos canônicos Mateus Marcos Lucas e João toda apoteose dos ensinos trazidos pelos invisíveis espalhados por toda a Europa por todo o planeta utilizando as mãos muitas vezes de adolescentes garotas e garotos de 12 13 14 15 anos de idade fazendo reflexões monumentais sobre o sentido da vida o porquê da existência e a lei do progresso que o próprio espiritismo houvera dada a primeira palavra a respeito do seu corpo de ensinamentos mas não a última porque esta mensagem espírita é uma mensagem progressiva à medida paulatina que nós estamos amadurecendo novo cortejo de ensinamentos e de missões nos chegarão ao coração porque a sabedoria do mundo maior por amor vai nos entregando o poder do conhecimento na medida certa no instante exato para que saibamos utilizar bem até mesmo o amor porque quando o amor está desgovernado por uma alma deseducada e despreparada este mesmo amor em nome dele quantos males não foram feitos não por culpa do amor porque o amor não provoca o mal mas por conta das doenças da nossa alma que nos faz agredir a quem amamos que nos faz perturbar o ambiente que dizemos amar então é necessário que para tomarmos as rédeas de poderes magníficos que estão dentro da alma deste reino de Deus que está em nós um reino de luz de poder de autorrealização um reino de planificação é necessário que o espírito amadureça e ele amadurece na fricção das experiências no convívio é no contato com as criaturas por isso que o espiritismo e nem o cristianismo real defende o isolamento da criatura para não pecar propõe Jesus como propõe a doutrina espírita o convívio o relacionamento porque como viver o amor como experienciar o amor sem conviver como aprendermos a amar sem entrar em contato com outras criaturas que pensam são diferentes de nós amar quem pensa igual é relativamente fácil amar quem se identifica conosco é muito fácil mas amar quem pensa diametralmente oposto já é um exercício mais amplo de sentimento respeitoso a outra criatura quem ama não impõe seu ponto de vista expõe quem ama combate ideias não pessoas quem ama propõe não impõe quem ama ilumina clareia jamais gera perturbação em nome do amor isto é uma prova que nós ainda não entendemos o amor como poderíamos obter mas vamos chegar lá vamos entender definitivamente que amar é a solução vamos compreender definitivamente os problemas do assédio espiritual sobre as criaturas na terra que eu gostaria de aproveitar a ocasião para citar os processos obsessivos as más influências espirituais muitas vezes as pessoas indagam como fazer para nos proteger contra a influência de espíritos infelizes e a melhor resposta estabelecer o amor por dentro de nós a melhor forma de nos brindarmos contra a presença de irmãos conturbados ao nosso lado é romper a sintonia sintonia é a grande lei é a seiva é a alma dos relacionamentos nós atraímos para junto de nós as mentes os corações os seres que vibram de alguma maneira semelhante ao que nós vivemos no que tange ao contato com o mundo espiritual a criatura estabelece relação com almas que se afilizam com a sua forma de sentir viver falar agir então somos nós que escolhemos nossas companhias seja pelos erros estabelecidos em vidas anteriores seja pelas escolhas que fazemos na atualidade pelo ódio que nutrimos a alguém atraímos as forças odientas pela mágoa que sentimos de outra criatura atraímos energias mentais espirituais da mágoa de espíritos que carregam a mesma sombra na sua intimidade assim como pelo amor pela simpatia pela empatia pela fraternidade que cultivamos atraímos espíritos que nutrem os mesmos anseios porque esta é a grande lei estabelecida pela vida e que Jesus coloca lá nas escrituras sagradas quando ele explica quando o espírito impuro é retirado de alguém de um obsidiado vaga por terreno árido e deserto não encontrando lugar para ficar aquele espírito impuro retorna para sua antiga hospedaria a mente que ele assediava e é encontrando a casa desarrumada do mesmo jeito como havia deixado ou seja com as mesmas deficiências e as mesmas imperfeições aquele espírito ali impuro se instala novamente e ainda traz mais sete espíritos com ele aí está a demonstração que o espiritismo iria aprofundar explicando para os obsidiados toda obsessão começa em nós bem como toda libertação em nós também começa as escolhas de sentimento a natureza de emoções que nós efetuamos e nós escolhemos também estabelece quais são as mentes que nós sintonizamos que tipo de espírito estamos atraindo pela forma como nós sentimos a vida então quanto mais amor estabelecermos da nossa existência a nossa aura a nossa energia será uma energia amorosa leve expansiva irá atrair outras aoras de outros espíritos outras individualidades que vibram na mesma leveza na mesma expansividade e no amor e eles procurarão por sintonia por simpatia nos proteger e nos estimular a mais amar quanto mais amor mais conseguiremos afastar as nuvens tormentosas do nosso seio familiar mais iremos superar apesar das nossas imperfeições superar os desentendimentos em família porque desentender faz parte ainda da nossa condição humana no entanto com a beleza do conhecimento espírita que nós já trazemos podemos avaliar as nossas atitudes e em detectando que nos equivocamos porque não o gesto de humildade que também é amor de pedir desculpas e se porventura reconhecermos que estamos corretos numa discussão porque também não exercer a humildade que ao invés de exigir do outro que aceite a nossa verdade silenciemos amorosamente o argumentemos com suavidade para que o outro venha a entender melhor amar e a solução todas as vezes que nós optamos pelo ódio apenas jogamos para além do tempo e do espaço problemas que precisarão ser solucionados além do tempo e do espaço o que é que quero dizer com isso quando nós mantemos ou alimentamos ódio por quem quer que seja estamos apenas se não resolvermos agora lançando para o futuro futuros problemas de novas e novas reencarnações e até no mundo espiritual com aqueles que estabelecemos o ódio então nós precisamos verificar e ao optarmos pelo amor estaremos provavelmente se depender de nós porque as vezes também depende do outro estaremos solucionando com a chave luminosa uma problemática que talvez já venha de vários séculos e nos liberamos para conquistar o amanhã o amor é sem dúvida alguma o melhor mapa para resolvermos solucionarmos intrincar dos problemas do nosso ser dificuldades extremas e problemáticas que nós carregamos em nós mesmos o amor nos ensina também a compreender que muitas vezes a dificuldade que temos de aceitar o outro como o outro é é que fazemos projeções de nossas espumbras sobre eles e aquilo que a gente não quer enxergar na gente vendo algo semelhante no outro nos incomoda nos perturba gerando conflito então muitas vezes precisamos ter maturidade meus amigos para entender que o que mais nos incomoda em alguém pode ser algo que porventura exista em nós e temos tremenda dificuldade de aceitar que possamos tentar compreendermos entender as sombras que estão em nós que são as imperfeições nos aceitar com as imperfeições que temos isto não quer dizer aceitar-se com as próprias imperfeições não significa se acomodar a elas significa ame-se mesmo imperfeito como você é ame-se como filho da luz que somos entendendo que ainda temos deficiências a serem superadas nos aceitemos compreendendo a nossa condição humana e entendendo que o outro também merece mesmo respeito a sua condição humana que como nós o outro também tem sombras o outro também tem defeitos e isto facilitará os nossos relacionamentos em qualquer campo do agrupamento humano aceitar as próprias sombras para iluminá-los aceitar as nossas deficiências para corrigi-las no conceito edificante da reforma moral proposto pelo evangelho de Jesus que significa na definição de Allan Kardec sobre o verdadeiro espírita sendo aquele que luta cada dia para domar as suas más inclinações procurando a cada dia ser melhor que o dia anterior então veja o que o codificador já dizia para que a gente se torne cada dia melhor que o dia anterior mas para fazer este movimento eu preciso primeiro me aceitar segundo entender aceitar que eu tenho defeitos e terceiro se eu identifico que eu tenho defeitos mudar porque ninguém quer transformar aquilo que não acredita que existe para ser transformado se eu não entendo que existem sombras na minha intimidade que me impedem de amar como eu posso acender essas sombras se eu não aceito que as tenho o amor divino expresso na grande lei nos auxilia também a olhar para dentro para que a gente possa trabalhar no nosso mundo inteiro sendo firme não escondendo as nossas necessidades e usando para com os outros a indulgência que quase sempre utilizamos em nós dar-nos suavidade mas com firmeza a identificação das nossas necessidades profundas e usar de imensa indulgência e tolerância para com o outro isto é fazer opção pelo amor quando somos tolerantes quando somos indulgentes como quando somos criaturas compreensivas para com os outros nós nos tornamos instrumentos da era nova que tanto ansiamos e falamos que a terra irá vivenciar a era nova deve iniciar-se por dentro de nós e nada mais renovador do que darmos uma oportunidade ao amor a partir de nós mesmos é o grande elemento é a grande sacada para a vida darmos uma chance ao amor porque já damos já demos muitas chances ao ódio durante séculos já temos muitas oportunidades para o mal para a raiva para a mágoa para o ressentimento e qual foi a consequência? bursite, reumatismo artritismo artrite, reumatoide lupus tumorações endometrioses câncer de próstata coluna torta pulmão sem respirar direito rinho sem funcionar queda de cabelo dermatite dermatose este é o resultado de não termos feito a escolha pelo amor a alma equilibrada a alma sadia é a alma amorosa é a alma que ama é a alma que canta o bem é a alma que deseja ardentemente enxugar lágrimas é a criatura que aonde chega tenta disseminar aleluia é a alma que traz música em sua alma é a música que irradia da vibração do magnetismo da ternura nossa aura meus amigos reflete a natureza dos nossos sentimentos em forma de luz ou opacidade de cores vibrantes e encantadoras ou de obscuridade de música bela ou atormentada de perfume ou de mal ou dor toda a nossa atmosfera pessoal refletirá o mal o desgoverno o desequilíbrio ou o amor a opção é essencialmente nossa qual a opção que desejamos o que é que tem predominado na nossa mente quais são os sentimentos que permeiam e pervaram o nosso mundo íntimo o nosso coração temos feito o teste em nós mesmos sobre a quantidade do amor que já estamos sentindo ah já escutei pessoas dizendo assim eu não sou capaz de amar conforme o espiritismo e o evangelho propõem absolutamente equivocado todos nós somos constituídos essencialmente de amor porque nós somos frutos da árvore e uma árvore boa não produz mau fruto a árvore de Deus e é Deus Deus é amor e o seu fruto é amor então a nossa constituição a nossa constituição íntima ela é essencialmente amor descobrir esse sentimento é apoteose do processo evolutivo da nossa espiritualização espiritualizar-se não é conhecer como se reencarna isso é detalhe espiritualizar-se não é ter convicção da imortalidade da alma isso também é um detalhe importante espiritualizar-se é a cota de aprofundamento em direção ao amor que reside e constitui nosso ser e daí este amor acessado irradiar-se em volta e atingir a humanidade inteira a partir do próximo mais próximo não é que eu vá sair por aí amando procurando roubando a terra para a Alemanha não é começar por quem está conosco o vizinho o amigo o irmão dentro de casa nos grupos sociais que eu faço parte muitos espíritos têm se angelizado de maneira anônima não porque foram condutores da humanidade mas porque souberam se conduzir na lei de amor não porque foram achotes para a humanidade e para a civilização mas porque clarearam uma vida cinco existências um bairro uma rua o importante é que nós possamos sentir alegria de amar entendendo e assumindo definitivamente que amar é a solução aceitando e entendendo definitivamente que esta é a melhor opção para a nossa vida para a nossa existência não há outra se queremos mais saúde mais amor se desejamos uma sociedade saudável mais amor se queremos casas espíritas mais produtivas mais amor se desejamos se desejamos uma ciência mais investigativa aprofundada com melhores conquistas que esta ciência mais ame se desejamos a arte enobrecida que os artistas amem se queremos administrações mais eficientes mais amor em tudo e por tudo a humanidade um dia compreenderá que precisa mais amar a proposta é esta meus amigos não desanimarmos quando porventura nós mesmos falharmos com o amor porque falha Deus já falhamos e provavelmente vamos falhar outra vez quando porventura pela nossa invigilância tombarmos no desamor reergamos-nos reerguer-se também é uma atitude de amor porque quando eu me esforço para me reerguer eu estou também levantando a humanidade e estou mostrando auto amor auto estima cair não vou ficar na queda me reerguerei e caminharei porque para Deus é importante que aprendamos a missão isso é que é o mais importante se porventura viermos a negar o amor e depois tomarmos a consciência desta negação refaçamos o caminho reescrevamos a página busquemos aquele a quem negamos amor busquemos aquele que porventura o nosso desamor prejudicou e restauremos o processo mas se não for possível mais com aquela criatura seja porque ela partiu pelas portas da desencarnação seja porque foi morar distante e não sabemos a sua destinação não importa o amor não escolhe jardim é como a primavera então amemos outras pessoas e evitamos para aquele que nós perdemos de vista pensamentos amorosos porque o nosso pensamento vai a toda parte o nosso pensamento é muito mais rápido que a velocidade da luz e tem um radar especial um GPS que nunca falta que nunca falha é o GPS do amor para onde pensamos o nosso pensamento vai aonde nós focamos a mente nós iremos lá então se a gente não pôde ser útil aquela criatura e porventura ela escapou se porventura fizemos mal a alguém prejudicamos o nosso pensamento pode alcançá-lo com vibrações sinceras e amorosidade e se porventura sentirmos a presença de um companheiro espiritual infeliz nos odiando tenhamos a humildade e a sinceridade de dizer-lhe pelo pensamento é provável meu irmão e eu não lembro que você tenha toda a sua razão de me odiar mas eu desejo que saibas que quero ser uma pessoa melhor e vou orar para ti com sincero sentimento de afeição para que um dia te conhecendo ou reconhecendo eu possa demonstrar abraçado a ti o quanto eu te peço perdão o quanto eu me arrependo pelo mal que eu possa ter te feito sentir falar pensar vibrar com esta sinceridade é uma forma magnífica de colaborarmos não apenas para romper o processo obsessivo mas também para ajudar este nosso irmão baguado a encontrar o caminho da luz isto também é amar e amar é acender a luz no próprio caminho é acender a luz do próprio caminho na própria estrada no próprio bem é tornar-se pirilante com esta caravana Jorge Pelonha levando o archote as claridades do Cristo rediviva em toda parte presencialmente nas inúmeras cidades frequentadas e pela tecnologia visitando-as através das ondas das energias emitindo de todo o coração esta vibração que nos envolve a alma em homenagem a este lidador da causa espírita ao Jorge Pelonha muito bem homenageado por todos sintamos este amor agora amigos o amor da musicalidade do Bertan o amor do sorrido fácil do nosso amigo Igor Mateus o amor da determinação da felicidade do nosso Oliveira mesmo quando ele faz um café horrível faz por amor amemos a causa que abraceu abraçamos amemos a doutrina dos espíritos que Kardec nos entregou amemos esta mensagem que atravessará milênios a mensagem de Jesus sejamos gratos a reencarnação que temos neste momento histórico da humanidade da transição planetária somos personagens bíblicos porque estamos em pleno momento apocalíptico então sejamos gratos e a gratidão é amor e quando porventura as lágrimas tocarem nos afastem e quando porventura a tristeza quiserem envolver o nosso coração vamos dizer para nós mesmos de nós para nós não adianta eu não vou me entregar ao desânimo nem à tristeza porque eu sei que amar é a solução e amar é sorrir ainda em meio a qualquer grave provação minha gratidão amigos da caravana Jorge Péu da federação espírita do Rio Grande do Norte do pessoal da Crenorte do pessoal de Taipu do Agostinho de Ipona minha gratidão a todas as cidades que sempre nos recebem com muita ternura com muito afeto tem uma saudade imensa esta pandemia despertou mais ainda esta saudade dos amigos que estão em cada cidade Ceará Berim Taipu Jardim de Angico Poço Branco e tantas outras João Câmara Deus abençoe a todos vocês os envolvam em paz e até logo mais às 19h e mais uma palestra encerrando a caravana muito obrigado Tchau 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 Tchau